Queridos amigos, o artigo 18 vai abranger aqui a substituição processual. Então vem na tela que vamos comentá-lo dentro do nosso projeto, tá? E começamos aqui direto com a leitura. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Aqui é a essência da legitimidade vista no antigo e anterior. Ou seja, o problema é teu, você que vai resolver. A grosso modo é isso que está sendo dito. Ou seja, só que dito de trás para frente, né? Dizendo que basicamente que ninguém vai promover uma ação para resolver o problema do outro. Que é um exemplo da ação de divórcio que nós tratamos no vídeo anterior. Salvo, salvo quando autorizado pelo ordenamento, né? Bem-vindo ao direito. Então vamos lá. As exceções, elas tornam o nosso estudo muito rico aqui, muito interessante. Quando eu falo em legitimidade, nós temos que abrir aqui basicamente a legitimidade ordinária e distingui-la da legitimidade extraordinária. Olha que legal. Legitimidade ordinária da extraordinária. A ordinária é o que comumente se dá. Ou seja, eu agindo, deixa eu só mudar a cor da caneta, eu agindo em nome próprio, em nome próprio, para pleitear direito próprio. Ok? Beleza. Mas nós temos também a legitimidade extraordinária, na qual eu vou agir em nome próprio, para pleitear direito de outra pessoa, para pleitear direito alheio. E aí eu preciso de lei. Ou seja, eu preciso de uma lei que me autorize. Então, veja só. Se você quiser, aqui eu vou até mudar o separador, para ficar um pouco mais evidente, mas é isso aqui, ó. Eu tenho do lado direito próprio, do lado nome próprio. Aqui eu tenho nome próprio, buscar direito alheio, mas eu exijo lei. Certo? Essa que é a diferença. Tá bom, professor. Essa diferença aqui, tá legal, ficou bacana no meu caderno, tô anotando aqui, tô curtindo. Mas eu não entendi. Tá? Vamos lá. Pensa o seguinte, vem cá comigo. Olha só. Imagine a seguinte situação. O Ministério Público, né, tem as suas funções estabelecidas no artigo 129 da Constituição. Lá prevê que ele poderá promover ações civis para tutelar direitos indisponíveis. E aí chega a conhecimento dele, uma criança que precisa de uma prótese, por exemplo, para poder caminhar. Ou seja, a prótese ali reflete o direito à saúde, né, daquela criança. O direito indisponível. Ou até mesmo a sua liberdade, para que ela possa caminhar, possa praticar esportes, possa ir à escola. Ou seja, é de fato algo que é indisponível. Certo? Beleza. Aí, o Ministério Público, tendo em vista a prerrogativa e o autorizamento legal, tá? Vou voltar aqui. Tendo em vista o autorizamento legal, o que ele vai fazer? Ele vai promover uma ação em nome próprio. Eu, Ministério Público, ajuizo uma ação contra o Estado do Paraná, meu Paraná, certo? para tutelar direito alheio. Depois que o processo rolar, quando chegar ao final da sentença e for entregue à órtese, não é o MP que vai usá-la. Ele vai levar para a criança. Certo? Então, existem situações que a lei vai autorizar que você, em nome próprio, tutele direito alheio e pronto. Certo? Nesses casos, a legitimidade, ela será dita extraordinária, porque não é o que comumente acontece. O caput do artigo 18 é isso, tá? Aí, até para você entender bem, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou criar aqui o exemplo que nós vimos. O MP promove uma ação contra o Estado do Paraná. Certo? aí nós vimos que era o que? Era uma ação de obrigação de entregar, de fornecer a prótese. Certo? E nós tínhamos o que? Nós temos uma criança, deixa eu pegar, colocar em preto aqui. Nós temos uma criança que será a beneficiada, certo? Então, como a criança vai ser beneficiada, na hora que vier a sentença, vai ser otorgada a ela, ela é, aqui, uma situação de legitimidade extraordinária. Aí, o que acontece? Agora, dito isso, você vai me ver aqui no cantinho e a gente vai ler o parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente de disconsorcial. Professor, o que é o que é essa substituição processual? É isso aqui. Legitimidade extraordinária, e aí eu apago, ou substituição processual. Volto. tem doutrinador que vem e diferencia para fins e provas no nosso escopo, moçada, você pode considerar como sinônimo. Tá? Então, tá bom, professor. Então, havendo substituição e legitimidade extraordinária, o substituído, quem que é o substituído? A criança. Poderá intervir no processo como assistente de litis consorcial. Veja, você ainda não estudou aqui no nosso CPC comentado esse assistente de litis consorcial. Mas, basicamente, o assistente é quem tem interesse que alguém vença a ação. E ele vai assistir, ele vai auxiliar quem ele quer que vença. Olha para a criança. Quem que a criança que vença? O MP, pô. Então, a criança, ela pode ingressar como assistente litis consorcial do MP. aí você já estuda o processo há algum tempo. Você vai dizer, professor, eu sei que tem assistência simples, eu sei que tem assistência de litis consorcial. Por que que é a litis consorcial e não é simples? Moçada, por uma razão muito simples. Essa criança aqui, ela mantém relação jurídica com o MP? sim, ela está sendo tutelada pelo MP. Essa criança mantém relação jurídica com o Estado? Sim, ela é a credora da prótese que ela deseja. Então, como ela mantém relação jurídica com o assistido e também com o adversário do assistido, com os dois, é litis consorcial. Se ela mantivesse relação apenas com o MP, seria simples, mas não, é litis consorcial. E aí, moçada, não tem, opa, não tem erro. Eu deixo só em tela e eu chamo para você. É apenas isso que você precisa decorar do artigo 18 para acertar questões de processo civil. E cai, e cai muito esse dispositivo. Valeu!